A Amanda Nathanree tem apenas 12 anos e faz um sucesso danado na internet. No Instagram tem mais de meio milhão de seguidores. E já no canal oficial do YouTube, já são mais de 2 milhões e 300 mil inscritos. Amanda é cantora. Só o clipe da música Chave do Meu Coração foi visto mais de 65 milhões de vezes. A minha mãe sempre grava e edita outros vídeos. E quando eu vou fazer sozinha, só é eu e minha mãe. Eu fico lá e minha mãe grava. E quando é eu e as meninas, também é minha mãe. E a gente grava normalmente assim. Segundo a mãe de Amanda, o romance mostrado na música é completamente inocente. O clipe Chave do Meu Coração, eu acho que ele é um vídeo, um clipe bem natural, que fala de um romance infantil. Foi tudo gravado com muita diversão, inclusive no parque, as meninas dançando. E essa música, ela se tornou algo familiar, porque os filhos cantam para os pais, os pais cantam para os filhos. Nós recebemos muitos directs e marcações no Instagram. A carreira da Amanda começou quando ela tinha 4 anos. Ela assistiu um programa de TV, que tinha um concurso de meninas. E ela ficou simplesmente encantada com aqueles vestidos. Princesa, viu as meninas princesas e quis participar. Então, eu fiz o vestido e levei ela para participar. E ela se saiu muito bem e gostou cada vez mais. A mãe deixou a profissão para cuidar da carreira dos filhos. Além disso, é a Letícia quem cria os figurinos que a Amanda usa nos clipes. Gravados, a maioria, em Anápolis e Goiânia. E também em outros vídeos dela. A menina tem um irmão gêmeo, o Márcio Júnior. Ele também é cantor. E juntos gravaram a nova música de trabalho, Treme Treme. Se prepara que vai pegar fogo. Ela vai deixar ele treme o corpo. Se prepara que vai pegar fogo. Ela vai deixar ele treme o corpo. Treme, 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 treme o corpo. Esse espaço aqui é mais que especial na casa. É o quarto cenográfico. A maioria do conteúdo da Amanda é gravado aqui. E é a mãe que acompanha tudo. Amanda não fica sozinha em nenhum momento. Além de mamãe coruja, a Letícia é a empresária dos filhos. E também quem comanda as redes sociais. Hoje em dia está muito perigoso, né? Você não sabe quem é que está atrás da telinha. Se realmente é uma criança, se é um adulto. Então eu sempre converso com ela para quando for postar alguma coisa, quando for não ficar mandando mensagens. Especialistas alertam para os riscos da exposição excessiva de crianças e adolescentes nas redes sociais. Veja como a internet pode influenciar de forma negativa a infância. Uma criança que tem uma sensualidade um pouco mais exacerbada, ela vai se agregar a essa imagem de exposição e de erotização mais fácil. A erotização da menininha para o pedófilo que já tem essa tendência doentia é muito, muito perigosa. Mesmo com toda a fama nas redes e na internet, a Amanda disse aproveitar bem a infância. E contou que ainda brinca de bonecas. Eu brinco, faço meus vídeos, vou para a escola, faço tarefa de casa. É uma vida normal, só que fazendo os vídeos, né?